Foi no conjunto o expedito resente em Piripiri. Uma mulher, identificada como Áurea Barroso, de 53 anos, sofreu uma tentativa de homicídio. O suspeito é o ex-marido da vítima, identificado como Manuel. Testemunhas contaram que Áurea havia ido na casa do ex-marido pegar um guarda-roupa, momento em que houve um desentendimento seguido de agressão. Foram quatro perfurações, sendo três nas costas e uma no braço. A vítima deu entrada no pronto-socorro do Hospital Regional Chagas Rodrigues e encaminhada em seguida para Terezina, com perfuração em um dos pulmões. Vizinhos não quiseram falar sobre o assunto. Alguns que conversaram com a nossa equipe disseram que Manuel era um homem tranquilo e que foi uma surpresa para todos. Áurea havia se separado do agressor já há algum tempo, mas como passou a morar em uma casa próxima, eram constantes as visitas para fazer comida para o ex-marido. Foi nesta casa onde aconteceu o esfaqueamento. O suspeito, identificado como Manuel, ele, em seguida, após praticar o crime, ele percorreu este caminho até chegar em uma região conhecida como o Rio dos Matos, que tem acesso por aqui. Mostra aqui, Paulinho, o acesso percorrido pelo suspeito de esfaquear a Áurea Maria. Aquela região que dá acesso a um riacho conhecido como o Rio dos Matos, onde ele foi visto por algumas testemunhas, com uma calça e sem camisa. E até o momento, a polícia não sabe onde ele se encontra e as buscas seguem sendo realizadas.